Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Legend, sejam bem-vindos a mais vídeo. E bom pessoal, hoje eu vim trazendo pra vocês um vídeo aqui que, na minha opinião, eu acho que vocês vão gostar, né? Mas antes de tudo, já vai deixando aquele like, inscrever no canal que é muito importante, beleza? E bom pessoal, é o seguinte, como vocês puderam ver no título, sim, eu tô criando, né? Eu falei que o título tá, eu criei, né? Tipo, o site do meu canal tá com ponto de interrogação, mas na verdade eu tô criando esse site ainda, tá? Como vocês podem ver, ele tá num aspecto bem, tipo, de novo ainda, né? A capa que no fundo eu nem arrumei ainda, eu tenho que colocar um título aqui no meio e deixar mais bonitinho, tá ligado? E bom pessoal, eu coloquei ele no título da Legend of King de Blog, beleza? Pra deixar bonitinho. E como vocês podem ver, ela não tá finalizada, né? O site. Mas aqui tem até uns negocinhos já, ó. Tem tipo, um mod de Shadow Fight by Me, ó. Tem um mod, só que eu produzi até então um mod. Aí que eu deixei as minhas séries, né? Super Mario World, pegando essa no Free Fire, Shadow Fight 2, Free Fire Agressive Mod e tals. Aí que eu deixei as minhas séries, né? Porque eu tava meio que sem ideia do que colocar. E aí acabei colocando isso. E aqui embaixo, eu coloquei minhas redes sociais, beleza? Que no caso, só tá o Instagram por enquanto, né? Porque eu vou ver se eu tô com o Facebook lá ainda e vou adicionar em breve aqui, beleza? Mas como vocês podem ver, o bagulho tá bem simples, beleza? Eu ainda vou ajeitar. E aí, quando eu tiver finalizado, eu acho que eu vou avisar pra vocês lá na comunidade, beleza? Mas de qualquer jeito, eu vou deixar o link do meu site aí na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha, beleza? E aí vocês pelo menos vão poder tá vendo aí como é que ele tá, beleza? E aí vocês testem, vocês me dizem, vocês me falam nos comentários o que vocês acharam, o que dá pra melhorar, pá. Mas é isso pessoal, por enquanto só tá isso mesmo, não tem muita coisa pra adicionar por enquanto. Até porque eu tô sem ideia, mas quando pegar ideia vai melhorar, beleza? Mas o site tá num aspecto bem simples, mas eu vou deixar aí o link pra vocês verem de qualquer jeito, beleza? Como uma forma de teste. E é isso pessoal, tô criando esse site aqui pelo site do Google Sites, beleza? Que é um site gratuito pra criar sites. Gratuitamente, né? Porque pra criar um site de verdade mesmo, aquele site próprio mesmo, de verdade mesmo. Pelo que eu vi aqui, tem que pagar, mano. Tem que fazer um bagulho aqui, mas não é de graça. Esse aqui já até é mais tranquilo. Mas é um sitezinho bem simples, coisa simples, beleza? E é isso pessoal, eu vou deixar aí na descrição o link do meu site. E quando ele tiver 100% finalizado, eu vou avisar na comunidade, beleza? Aí tipo, quando eu for construindo site, quando cada parte que eu for melhorando, quando ele tiver aquelas partes boas, quando o site tiver na metade. Só que ele tá num aspecto bom, eu vou tipo falar, ó pessoal, o site tá tal% concluído, tipo 65% concluído. Tá sim, pá, eu mostro. E é isso pessoal. Então o link do site vai tá na descrição, vocês podem tá clicando, podem tá vendo o site, beleza? Então o vídeo foi, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele likezão que é muito importante, né? Pra você tá recebendo os vídeos. Porque se você não deixa o like, eu tô me entrando que você não gosta dos vídeos e não vai te recomendar os futuros vídeos, beleza? Então é isso aí pessoal, é nóis e fui! Tchau, tchau!